Chama pai, cadê Tereza? Você conhece uma casa de farinha? Você sabe como a farinha é feita, não? Hoje eu e minha amiga Luciana vamos apresentar para vocês a casa de farinha daqui da cidade de Chiqui-Chique, Remijo, Paraíba. Fica no vídeo até o final que você vai ver como funciona todo o processo, como a farinha é feita, como é ralada a mandioca. Enfim, fica no vídeo e deixa aquele bom coração, aquela boa curtida. Beijos, vamos lá? Bom dia, gente. Hoje eu vim aqui visitar a casa de farinha no Chiqui-Chique, né? Sei que muitos não sabem nem aqui em Remijo que existe essa casa de farinha. Estou aqui com as meninas que desde ontem estão pegadas aqui, raspando aqui a mandioca. Mas vamos aí passar para o Seymael para ele dizer como é que funciona, né? Primeiro aqui a raspagem e depois vocês vão, vai dizendo aí como é os outros procedimentos. Começa a raspagem, aí vem o mês, aí bora a mandioca, depois passa a massa, aí vem para a prensa, aí da prensa vem para o coxo, aí do coxo vai para o coxo, aí por aí vai. Pois é, e no final, gente, a gente tem essa farinha aqui bem gostosinha, né? Eu acho que muitos nem acreditavam que existia a farinha brezeira. Mas venham vocês também conhecer, né? Que a gente tem que dar valor à nossa cultura e à nossa região. A casa de farinha do Seu Helene. Seu Helene, a casa de farinha do Seu Helene. A casa de farinha do Seu Helene.